Muitas vezes o coração Não consegue compreender O que a mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem o mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá, me dá a sua língua Então vem que eu quero abraçar Você, seu poder vem do sol Minha medida Meu bem, vamos viver a vida Então vem, senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma laição mais